Olá, meu nome é Erika, sou psicóloga do CREAS de Montilhas Cruzes e vou falar um pouquinho como que está sendo o atendimento de crianças nesse período da pandemia. O CREAS é um serviço de assistência social que atende famílias que tiveram situação de violação de direitos. A equipe do CREAS é composta por psicólogos e assistentes sociais, sendo que o atendimento de crianças acaba sendo realizado pelas psicólogas, que sou eu, a Cecília, a Valéria e a Camila. E antes da pandemia a gente tinha diversas atividades coletivas, então a gente atendia crianças em grupo, esses grupos tinham o objetivo do fortalecimento da função autoprotetiva das crianças, da identificação e do reconhecimento de sentimentos e a gente utilizava diversos recursos lúdicos para isso. Então, eles interagiam com esses recursos e entre as crianças. Um dos recursos era a contação de histórias, então a gente trabalhava com diversas histórias para esse reconhecimento dos sentimentos. E a gente também criava jogos, alguns desses jogos de tabuleiro ou algumas brincadeiras para poder discutir sobre essas situações aí da identificação dos sentimentos e das violações de direito. Com a pandemia e a transposição desses atendimentos para o atendimento online, para o atendimento remoto, a gente teve um pouco de dificuldade com as crianças, porque as crianças elas não são tão verbais. Então, a dificuldade era como transpor essa ludicidade do atendimento presencial para o remoto. E aí a gente pensou em gravar essas histórias, então a contação de histórias a gente fez alguns vídeos. E aí esses vídeos a gente passou a encaminhar para as crianças e para as suas famílias através do WhatsApp e trabalhar em atendimento de videochamada com as crianças muitas vezes, com o envolvimento das famílias também. Também os jogos, a gente pensou em como manter essa interação com a criança e a gente criou alguns jogos online através de formulários que a gente também envia para as crianças e trabalha nos atendimentos remotos. E aí a evolutiva da família tem sido positiva, né? A criança demonstra interesse, a família participa dos atendimentos também, auxilia no reconhecimento dos sentimentos. Muitas vezes as crianças também fazem os desenhos e mostram nessa chamada de vídeo. Então, tem sido positivo o retorno e é isso.